Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região desta terça-feira, 19 de junho. No caderno Cidades, Conselho Regional de Farmácia vai investigar a morte do servidor Alexandre Costa. Empreguetes de Rio Preto colocam Valdomiro em saia justa. Em política, Câmara convoca 21 concursados. Já em economia, impostômetro do Estado atinge 700 bilhões de reais nesta terça-feira. E para finalizar em esportes, falta de acordo a de início do Brasileirão Série D, que terá participação do Mirassol. Após vitória no Circuito Nacional, para atletas de Rio Preto aguardam convocação para os Jogos de Londres. Diário da região, leitura imprescindível. E para finalizar em esportes, falta de acordo a de início do Brasileirão Série D, que terá participação do Brasileirão Série D, que terá participação do Brasileiro. E para finalizar em esportes, falta de acordo a de início do Brasileirão Série D, que terá participação do Brasileirão Série D, que terá participação do Brasileiro.